Item de número 17, processo 48.500.000703, 2017-80, que se refere à proposta de abertura da segunda fase da audiência pública 41-2017, que foi instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de regulamentação da revisão periódica das receitas anuais permitidas das concessionárias de transmissão de energia elétrica, especificamente em relação aos temas de custos operacionais, regulatórios e custos de capital. O relator é o diretor André Pepitone da Nóbrega. A medida provisória 579 de 2012, que foi convertida na Lei 12.783 de 2013, dispõe sobre as concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, a redução dos encargos setoriais, a modificidade tarifária, entre outros. E, nesse contexto, nove concessionárias de transmissão prorrogaram os contratos de concessão. Quais foram elas? A CEGT, a CELG, CEMIG, CHESF, COPEL, CETEP, Eletronorte, Eletro Sul e Furnas. A resolução normativa 386 de 2009 aprova conceitos gerais, as metodologias aplicáveis e os procedimentos para realizar o segundo ciclo de revisão tarifária periódica das concessionárias de serviço público de transmissão de energia elétrica, as chamadas concessionárias existentes. Essa resolução normativa foi convertida na versão 1.0 do submódulo 9.1 dos procedimentos de regulação tarifária, aprovada pela resolução normativa 553 de 2013. A resolução normativa 754 de 2016 altera pontualmente o item Outras Receitas pela aprovação dos procedimentos do Programa de Pesquisa de Desenvolvimento e resultou na versão 1.1 do submódulo 9.1 do PRORETE. E em 24 de fevereiro de 2017 foi aberta então a consulta pública 2 para avaliar a base de dados da subsidiária, para que subsidiaria o estudo de benchmark dos custos operacionais das concessionárias de transmissão. As contribuições foram recebidas até 10 de abril de 2017. E na vigésima sessão de sorteio público ordinário de 2017, realizada em 22 de maio, o processo foi distribuído a essa relatoria. Na reunião pública, que foi realizada em 31 de julho de 2017, a diretoria do ANEL instaurou a audiência pública 41-2017 para o intercâmbio documental entre 2 de agosto e 15 de setembro, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para aprimorar a proposta de regulamentação da revisão periódica das receitas anuais permitidas das instalações de transmissão de energia elétrica, especificamente em relação às regras para apurar a base de remuneração regulatória e outras receitas. A Superintendência de Regulação Econômica e Estudo do Mercado, por meio das notas técnicas 160 e 161, ambas de 21 de setembro de 2017, recomendou então instaurar a segunda fase da audiência pública, o que ora fazemos, visando o aprimoramento metodológico para apurar os custos operacionais regulatórios e o custo médio ponderado de capital a serem utilizados no processo de revisão tarifária periódica das RAPS. Ou seja, agora a gente vai tratar dos custos operacionais regulatórios e o custo médio ponderado de capital. É o que vai se propor agora para os próximos dias. E a Superintendência também apresentou a correspondente avaliação de impacto regulatório sobre essa proposta. É o relatório e o informe que a gente vai fazer uma apresentação técnica, o Hermano, vai apresentar a proposta que está sendo submetida à audiência pública. Bom dia a todos. Então, como foi dito, essa segunda fase, ela complementa essa primeira fase. A primeira fase está correndo em paralelo para discutir especificamente a base de remuneração. E aqui nós vamos discutir os custos operacionais e o custo capital, conhecido como OOC. Então, em complemento à primeira fase, a gente contempla todos os temas do processo de revisão tarifária das transmissoras com a atualização do PRORET 9.1. Então, passando aqui ao primeiro tema, dos custos operacionais. Historicamente, os custos operacionais regulatórios da transmissão foram feitos por um processo de benchmarking. A gente teve três estudos que precederam esse. O de 2007 para o primeiro ciclo, 2009 para o segundo ciclo. E, no contexto da 579, da renovação das concessões, a gente teve um terceiro estudo, que foi da nota técnica 383, para subsidiar o Ministério. Esse último estudo, cabe a observação que ele não foi discutido em audiência pública. Foi apenas um estudo que a NEO encaminhou ao Ministério para subsidiar os custos operacionais da RAP, OIM, que seria definido no processo de renovação das concessões. Então, a ideia aqui é manter a mesma tônica dos estudos anteriores, a metodologia arregou a mesma. A gente está propondo aqui aprimoramentos metodológicos pontuais, mas mantendo a mesma linha. Acho que já tem um histórico de tratamento desse tema na NEO. E a ideia aqui não é fazer grandes mudanças em relação a essa proposta. Aí eu destaquei quatro itens, que seriam os itens, digamos assim, mais relevantes em termos da metodologia. Aqui, a discussão envolve basicamente o método, que eu já falei que é o mesmo. A outra grande discussão são as variáveis do modelo, é um modelo econométrico. E a terceira discussão é a base de empresas comparáveis. Então, com relação a esses aprimoramentos, a gente tem a inclusão no modelo de um índice salarial, para a diferenciação do custo de mão de obra entre regiões, nas transmissoras. A inclusão de empresas licitadas também, dentro da base de empresas comparáveis, para o benchmark. E a inclusão de duas variáveis, duas dimensões importantes, que é a compensação de potência reativa e a qualidade dentro do modelo de comparação. Bom, detalhando um pouco mais essa questão das variáveis, que talvez seja a principal discussão em um processo de benchmark, aí eu listei o modelo como a gente construiu. Tem duas variáveis para representar a rede, aí separando em a rede com tensão inferior a 230 KV e tensão superior a 230 KV, separando, porque entendemos que a operação é diferenciada, com algum ajuste para as redes com circuito duplo, circuito simples. Aí nós temos a outra variável que representa a potência dos equipamentos, incluindo também a potência reativa, no modelo anterior era só a potência ativa, só o MVA, agora incluímos também o MVA-R. Os equipamentos de substação nós separamos entre os equipamentos principais, que seriam transformadores e reatores, e os equipamentos de manobra. E aí a variável de qualidade que eu mencionei, que a gente apurou a partir das interrupções das instalações, já expurgado aquelas que não foram de responsabilidade da transmissora, multiplicado, então a duração da interrupção multiplicado pela capacidade nominal da função de transmissão, então a variável representaria a potência média interrompida de cada transmissora, como representação da qualidade. Então, só destacando, a segunda e a última linha seriam inclusões pleiteadas em estudos anteriores, especificamente o MVA-R foi uma variável que foi muito solicitada no estudo do segundo ciclo, e aqui a gente entendeu que realmente é interessante contemplar essa variável no modelo e ela está sendo incluída. Então, esses são os produtos, os insumos, são os custos operacionais que são representados pelo PMSO, pessoal, material, serviço de terceiros e outros, com correção para a diferença salarial entre as regiões. Então, essencialmente a discussão das variáveis é essa. O outro ponto de avanço foi a gente incluir também mais empresas que não apenas aquelas empresas das grandes transmissoras prorrogadas. Na nossa visão, a gente já tem uma base de empresas licitadas suficiente e vale a pena introduzir elas no modelo para aumentar a robustez dos resultados, aumentar a base de comparação. No entanto, a gente teve uma dificuldade na introdução dessas empresas porque, em alguns casos, a gente observou problemas de alocação de custos. Tipicamente, no caso em que você tem uma empresa mãe com algumas SPS e o custo que é alocado para a SPE é apenas o custo relacionado ao OIM daquela instalação, toda a parte de despesa administrativa fica com a empresa mãe. Então, se a gente colocava essas empresas na comparação, elas pareciam muito eficientes, muito mais eficientes, mas, de fato, é uma eficiência artificial, porque uma parte das atividades não estão sendo desempenhadas pela SPE. A alternativa que a gente está propondo é agrupar as empresas em holdings. Então, aí a gente teria o benefício de incluir as empresas licitadas no modelo, mas elas seriam tratadas dentro da holding a qual ela faz parte. E aí, na figura, tem dois exemplos, da construção da holding da State Grid e da construção da holding da Eletronorte. Então, a ideia é que essa introdução dessas empresas permita uma maior robustez na comparação e na apuração do índice de eficiência. A alocação se deu com base na composição societária e também nas características operativas. Passo agora já para o resultado. Aí, filtrando apenas as empresas que vão passar por revisão em 2018, a gente tem, na primeira tabela, as eficiências apuradas agora, em comparação com a do último estudo, que foi a época da renovação. Então, os percentuais são os percentuais de eficiência apurados. Aí, bom, o ranking manteve-se mais ou menos coerente. Destacaria aí a inversão de posições da CEMIG com a CETEP. A CETEP, até então, sempre figurou na primeira posição como a empresa mais eficiente. E agora, nesse estudo, a CEMIG teve um aumento expressivo de eficiência e está aparecendo em primeiro lugar. Isso em virtude de uma redução grande nos custos operacionais dela nos últimos anos. Esses dados foram todos submetidos à consulta pública e a CEMIG teve a oportunidade de se manifestar sobre eles. Em relação a Furnas também teve um aumento significativo e, em relação às empresas que perderam a eficiência, eu destacaria que a maior perda foi a da EletroSul no período, que tinha 47%, está com algo em torno de 38% agora. Mas, em linhas gerais, as posições se mantiveram relativamente parecidas. Bom, o último item dos custos operacionais é a forma como aplicar. Historicamente, a ANEL não aplica diretamente os scores de eficiência sobre os cursos. Ela faz, na verdade, uma compensação. Ela estabelece uma eficiência de referência. E aí, as empresas que estão com eficiência superior à de referência têm algum tipo de premiação. E isso atenua também as empresas que têm eficiência inferior à referência. Então, todas as eficiências são normalizadas antes de serem aplicadas sobre o custo operacional. E aí, na primeira tabela, a gente observa isso. A segunda coluna é eficiência apurada. A terceira coluna é eficiência normalizada. CEMIG e CETEP, por ter uma eficiência acima da referência, têm alguma premiação em relação ao seu custo operacional. A eficiência de 77% foi escolhida por ser o terceiro quartil no ranking de eficiências das empresas utilizadas na amostra. E aí, a gente compara com a eficiência de aplicação do estudo anterior. Aí, para destacar, uma mudança de proposta. Na verdade, a premiação no estudo anterior foi a partir de um ajuste de qualidade, um prêmio de qualidade, que, na nossa visão, está para algumas empresas um pouco exacerbado. e não está compatível com o custo adicional, o prêmio está muito além do custo adicional que a empresa poderia ter com uma boa qualidade. Então, apesar das eficiências apuradas pelo modelo serem relativamente parecidas, na hora de aplicação, isso muda bastante, porque a gente está mudando o critério a ser adotado. E aí, reforço que a nota técnica 383, a metodologia, não foi submetida à audiência pública. Agora, a gente está tendo a oportunidade de colocar em discussão algo com a sociedade para colher as opiniões dos diversos agentes envolvidos. O segundo item do custo capital, do UOC, a gente tem aqui uma metodologia amplamente consagrada, utilizada nos três segmentos, aqui na ANEL, no Brasil, e também pelas agências reguladoras. Então, assim, em termos de mudança metodológica, o espaço foi bem pequeno. Eu destacaria esse primeiro item, que é a mudança da medição do custo de capital de terceiros, que antes a gente usava o rating das agências de classificação, e agora a gente está usando o custo referencial da emissão de debêntures do setor elétrico. Essa seria, talvez, a mudança mais significativa, no mais, é a atualização de séries, é a atualização dos dados. Aqui, apenas para mostrar que as informações são séries históricas, séries do setor financeiro, e aqui não houve grande avanço, basicamente atualizar os números para o período mais recente. E eu já passo, então, para o resultado. O UOC apurado, a proposta é um UOC de R$ 6,27,00, depois de impostos, ou R$ 8,43,00 nominal. Esse R$ 6,27,00, hoje, o hoje vigente, está em R$ 6,60,00. Então, é uma redução de aproximadamente 5% na remuneração, em virtude dos efeitos de atualização da série. E aí, tem a decomposição, o capital próprio em R$ 8,75,00, o capital de terceiros em R$ 13,15,00, ponderados pela proporção de capital próprio e terceiro observado pelas empresas de transmissão. É basicamente isso, em relação à proposta. Tem um item adicional, que a gente não está na apresentação, mas que vale a pena destacar, é que a gente está sugerindo, recomendando, que essa AP, essa segunda fase, seja feita em duas etapas. Exemplo do que já foi feito em alguns outros temas aqui na agência, no qual uma primeira etapa seria para a discussão da proposta da ANEL, recebimento das contribuições, e na etapa seguinte, os agentes contribuiriam com relação às contribuições deles mesmos. Então, isso daria uma oportunidade de um, dentro do processo de agência pública, de um debate mais acirrado, principalmente no tema dos custos operacionais, porque é, de fato, uma competição virtual entre os agentes. Obrigado. Obrigado, Hermano. Obrigado. Procuradoria. A procuradoria vai se pronunciar de forma conjunta para os itens 17 e 18 e 19, que tratam de proposta de abertura de agência pública. São matérias que estão sendo submetidas à regulamentação por força do dispositivo do artigo 4, para o terceiro da Lei nº 4.27, que prevê que esse processo decisório seja precedido de agência pública. Essa regulação decorre da competência discucionária da agência. Então, sendo assim, a Procuradoria opina, nos termos do dispositivo legal citado, pela abertura de audiência pública. Bom, senhores diretores, se não viu a objeção, vou direto ao dispositivo. Hermano explicou de maneira muito didática os temas técnicos e de mérito que vão ser tratados na audiência pública. Então, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.000703.2017, voto por instaurar a segunda fase da audiência pública 4.1.17, 2017, por intercâmbio documental, conforme proposta apresentada nas notas técnicas nº 160 e 161 de 2007, em duas etapas. Então, foi como o Hermano concluiu aí a sua apresentação. Então, a primeira com duração de 30 dias, de 27 de setembro a 26 de outubro, quando serão disponibilizadas as notas técnicas 160 e 161, e depois a segunda etapa, com duração de 15 dias, de 30 de outubro a 13 de novembro, para oportunizar manifestação relativa apenas às contribuições recebidas na primeira parte da audiência pública. Nessa etapa, os interessados não mais poderão contribuir para a proposta da ANEL, mas terão a oportunidade de se manifestar formalmente em relação às contribuições dos demais participantes. É o voto. Em discussão. Só um comentário, assim, eu sei que a gente está abrindo audiência pública, mas o Hermano passou rapidinho lá, quando a gente olha as variáveis que a gente já utiliza, todas as séries históricas são analisadas por meio de médias, com exceção do risco país, que é mediana, e tem uma justificativa técnica para isso, que tem a ver com a forma como a distribuição dos dados ocorre. Só checar, né, se as premissas que justificaram aquilo permanecem válidas, porque houve alguma alteração também nesse período. Então, é só para a gente, a metodologia é a mesma, mas a metodologia não engloba a média e a mediana, né, isso teria que ser reanalisado. Só comentar que eu acho que foi um trabalho muito bem feito, parabéns aí pelo relator, para a área, e de fato era uma lacuna, era uma carência que era demandada. E eu acho que, para mim também, foi um pouco surpreendente aquele comportamento do nível de eficiência, e eu já havia comentado, eu suspeito que ali pode ter alguma coisa também que tenha influenciado de alocação de custo, porque tem muitas empresas ali que são verticalizadas, foi citado o caso da Semig, que tem todos os segmentos, é preciso depois refinar essas informações. Claro que, na medida que a empresa se coloca naquele nível de eficiência, ela será alcançada de alguma maneira pela metodologia, mas chama a atenção, enfim, o comportamento, tanto para, em algumas empresas, para uma direção de maior eficiência, como de pior deficiência. ao longo dessa audiência pública, que também é uma outra questão interessante, essa metodologia de fazer em duas etapas, eu imagino que isso virá à tona, porque uma maior eficiência de uma pode, de alguma maneira, interferir no desempenho da outra. Então, vamos, eu acho que é uma oportunidade também de fazer uma certa checagem desses dados. Ok, em votação. Eu voto com o relatório. Eu também voto com o relatório. Também acompanho o relatório. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por instaurar a segunda fase da audiência pública, 41-2017, por intercâmbio documental, conforme proposta apresentada nas notas técnicas da SRM de número 160 e 161-2017. Essa audiência, então, como explicado, será feita em duas etapas. A primeira etapa, com duração de 30 dias, no período de 27 de setembro a 26 de outubro de 2017, quando serão disponibilizadas as notas técnicas 160 e 161 da SRM para contribuição. E a segunda etapa, com duração de 15 dias, no período de 30 de outubro a 13 de novembro de 2017, para oportunizar manifestações relativas apenas às contribuições recebidas na primeira parte da audiência pública. Nessa etapa, os interessados não mais poderão contribuir para a proposta da ANEL, mas terão a oportunidade de se manifestar formalmente em relação às contribuições dos demais participantes. Próximo item. E tem.